Olha, saiu hoje, tá saindo uns estudos aí, entre o ano passado e esse ano, Rosal, precisa ter uma base, a Rússia disparou quase 20 milhões de projetos de artilharia, é como se para cada dois ucranianos um tivesse ganhado um tiro de artilharia dos russos, é muita coisa, quase 20 milhões de disparos de granada desde que começou a guerra, e a OTAN está gastando 100 milhões de dólares por dia nessa guerra, gente, e não sai do lugar, essa é que é a verdade, a coisa não sai do lugar, então, meio complicado, né? É, exatamente, verão está acabando, diz que semana que vem parece que já começam as chuvas, né? Agora, é, lógico, eles estão fazendo o que dá, o Ucrania faz o que dá, quem der era eu, ô Lucas, comandar um exército que nem o Ucraniano, o melhor exército da Europa, não tenho dúvida disso, melhor da Europa, não tem nada que se compara na França, na Bélgica, Itália, pelo amor de Deus, não tem nada que se compara, nada, não tem nada na Europa que se compara a Ucrânia, eu não tenho dúvida disso, imagina um exército belga lutando lá, o soldado de chocolate, mas...